E aí galera, beleza? Boblon aqui trazendo mais um vídeo pra vocês e bom galera, hoje eu estou aqui pra trazer os meus melhores momentos jogando Battlefield 4, beleza? Todos os momentos são meus, quase todos pra falar a verdade, menos o último que é do Fairy Play e aparece até o nome dele, beleza? Era só isso que eu tinha pra falar galera, então fiquem com o vídeo. Avistei um tanque inimigo. Meu veículo, piscina de repasso. Avistei um tanque inimigo. Vídeo, 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 víde Acabamos de perder o controle, seu objetivo é... A CIDADE NO BRASIL Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.